Temos aqui a presença do governador Sérgio Cabral, que vai dar uma palavra para os ouvintes do Canal Rural, que é de grande audiência, Sérgio. Obrigada, Sérgio Jorge. Boa noite, governador. É verdade, eu sei que é de grande audiência porque eu acompanho o Canal Rural e vibro com a agricultura e com a agropecuária brasileira e fico feliz de ter uma pessoa como o Pisciani, porque o Pisciani, quando nós começamos o mandato em 90, o meu pai já conhecia o Pisciani. E o meu pai é um criador frustrado, é um jornalista, um intelectual, um produtor musical, uma pessoa, um escritor, mas ele adorava assinar as revistas rurais. E o Pisciani, assim que entrou como deputado em 90, já era um criador, já era uma pessoa do segmento, já era um empresário do segmento. E amigo do meu pai, ele falou, olha, diz para o Pisciani que eu continuo assinando. E aí o Pisciani começava a mandar sugestões para o meu pai de um dia, ele, bom, hoje ele tem um sitiozinho em Paraíba do Sul, muito pequenininho, deve ter umas quatro vacas. Mas o Pisciani é o guru dele, que em tese era um criador que nunca foi, mas o Pisciani sempre foi, desde que eu conheci. Um grande criador, uma pessoa que sempre acreditou na agricultura do nosso estado, investindo fora e no estado do Rio de Janeiro. E hoje é um dos maiores empresários do Brasil nesse setor, respeitado, querido. Teve o mérito de ser bom pai também, educar bem os filhos. Um é meu secretário de Habitação, um deputado federal de segundo mandato extraordinário, que é o Leonardo Pisciani. E o Felipe Pisciani, que é um excepcional empresário do segmento.